Olá, meninos e meninas aí de Feira de Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma videoaula e a próxima espera que vocês consigam aprender bastante com essa aula que a gente vai ter agora. Vamos lá saber sobre o que estudaremos? Olha só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais e aí nessa aula nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta. Você sabe o que é densidade? O que será essa palavra? A gente já vem aí em algumas aulas, né? A Pro já explicou sobre as propriedades dos materiais e a gente já viu como essas propriedades são importantes para a sua utilização, né? Porque aí cada propriedade faz com que os materiais sejam aí utilizados de diversas formas diferentes, atingindo, conseguindo aí suprir as nossas necessidades. A gente já estudou aí também a grande variedade que existe de materiais e como eles são apresentados para a gente nos objetos, nos brinquedos, nas construções, enfim, em várias coisas que estão aí ao nosso redor. E aí esses tipos diferentes de materiais possuem também propriedades que estão relacionadas aí às características que cada material tem. E faz com que características sejam particulares, né? Sejam aí próprias de determinado material e que também existem aí características, propriedades que pertencem a vários materiais. E aí a gente já viu como essas propriedades, elas são importantes para que a gente possa realmente fazer o uso, né? Adequado diante das nossas necessidades. Mas vamos lá saber um pouquinho sobre densidade. E aí para começar, para colocar aí como leitura do dia, a observação dessa imagem. Quando a gente observa aí de um lado, um copo com água, né? E gelo. Do outro tem um copo com uma bebida e gelo. Aí o que a gente observa de diferente? Quando o gelo está na água, o gelo está aí, ó, flutuando. Quando o gelo está na bebida, o gelo está embaixo, né? Ele não consegue flutuar. Vocês imaginam aí se é o mesmo gelo, o que é que tem de diferente que faz com que em um copo ele esteja flutuando e no outro copo ele não flutui, né? Essa propriedade aí, ó, está relacionada à densidade. Porque a densidade da água é diferente da densidade da bebida. E aí isso vai influenciar no comportamento do gelo, né? Já é aí uma outra substância, é a água, mas aí já num outro estado físico, se comporte diante de um material ou de outro material. E aí isso tudo aí é por conta da densidade que é diferente da água em relação à bebida. E a gente vai agora aprender o que é densidade, né? O que ela faz aí em relação às propriedades e às características dos materiais. Como é que se comportam os objetos? Quando a gente estuda aí sobre densidade, é muito importante a gente observar que existem aí objetos diferentes, com utilidades diferentes, compostos aí por matérias, né? Por materiais diferentes. E essas diferenças, essa diversidade aí vai trazer para eles características também que não são iguais, né? Entre um e outro. A Pró colocou aí vários exemplos, né? Tem um palito, uma colher, uma maçã, uma cebola, uma tampinha de garrafa, uma chave, né? Chave de boca, um outro tipo de colher, que pode ser aí de madeira ou de plástico, um clipe de metal, daquele que prende, né? Papel. Tem também um limão, uma moeda e uma chave. A gente observa aí objetos representando a diversidade de materiais. O quanto no nosso dia a dia, enquanto em nossas atividades cotidianas, nós utilizamos materiais feitos, fabricados, outros fornecidos pela natureza, que têm características diferentes. E que, por ter características diferentes, se comportam aí em relação aos acontecimentos, aos usos, né? Ao que ele é proposto aí para usar no nosso dia a dia de forma diferente também. E aí agora a Pró colocou a pergunta. Você já observou que quando inseridos em água, os objetos podem ter comportamentos diferentes? Quando a gente fala aí em comportamentos, a Pró falou de tudo. Mas agora a gente vai observar os comportamentos dos objetos quando eles são inseridos na água. E a gente vai perceber como cada tipo de objeto tem um comportamento diferente que está relacionado aí às suas propriedades. Então, para começar, né? Antes da gente aí observar a densidade, a gente vai fazer uma experiência, olha só, de olho na experiência. Para essa experiência, a Pró vai utilizar aqui alguns objetos feitos aí, fabricados, produzidos ou oferecidos pela própria natureza com materiais diferentes. Então, a Pró utilizou aí, olha, a colher de metal, um palito de madeira, uma maçã, cebola, um clipe de metal, uma tampinha de plástico, uma bolinha de gude, uma moeda e também um limão. Como é que vai se dar essa experiência? Nós vamos aí inserir cada objeto num balde ou numa bacia com água e observar se os objetos afundam ou se os objetos flutuam. E aí, colocando cada material no recipiente com água, a gente vai observar esse comportamento dos materiais. Vamos lá, então, para a experiência na prática, visualizar aí como é que ela pode ser feita e quais são os resultados que a gente consegue, né, observando o comportamento dos materiais que foram listados. Olha só, turma, a Pró aqui já preparou todo o material para a nossa experiência. Então, chegou a hora da gente experimentar, observando aí, ó, a densidade dos materiais. Observando, diante de tudo que a Pró preparou, o que objeto afunda e que objeto flutua. Aí tem aqui, ó, o recipiente com água e aqui do lado está a lista dos materiais, dos objetos, compostos de materiais diferentes que a Pró separou para a gente testar. E aí, segundo a nossa lista, a Pró vai começar, ó, pela colher de metal. Vamos testar? Vocês acham que essa colher de metal, ela flutua ou afunda? Vamos para o teste? Olha só, gente, a colher de metal, ela afundou. Vamos testar mais um objeto. Seguindo aí a ordem da nossa lista, o objeto que a Pró vai testar agora, ó, é o palito. Um palito de madeira. O que vocês acham que vai acontecer com esse objeto? Será que ele vai flutuar ou ele vai afundar? Vamos para o teste? Olha só, minha gente, o palito, ele não afundou. O palito está flutuando. E a gente dá continuidade. Agora, ó, nós vamos testar a maçã. Será que a maçã flutua ou a maçã afunda? Vamos para o nosso teste? Ora, turma, a maçã não afundou, não é? A maçã está flutuando. Embora uma parte dela esteja aí coberta, né? Pela água, mas ela está flutuando. Seguindo aí a nossa lista, nós vamos testar agora a cebola. Olha só, a Pró tem aqui agora uma cebola. E a gente também vai testar. Vocês acham que a cebola vai flutuar ou a cebola vai afundar? Vamos lá para o nosso teste? Olha, a cebola ficou bem parecida com a maçã, não é? Ela está flutuando, mas em boa parte dela está submersa, né? Está dentro da água, mas também não afundou completamente. A gente vai continuar testando. E o nosso próximo objeto é um clipe de metal. Vocês acham que o clipe de metal vai afundar ou vai flutuar? Vamos testar? Ora, turma, o clipe afundou. E a gente continua testando. O nosso próximo objeto agora é uma tampinha de plástico. E a gente continua. Vocês acham que esse objeto vai flutuar ou ele vai afundar? Pensem aí. Vamos para o teste? Olha só, gente. A tampinha de plástico, ela não afunda, ela flutua. Seguindo aí a nossa lista. O próximo material é uma bolinha de gude. Olha só. Quem gosta de brincar aí de bolinha de gude, a gente vai testar também a bolinha de gude e saber aí se ela flutua ou se ela afunda. Vamos lá para o nosso teste? Olha, a bolinha de gude, então, afundou. Nosso próximo objeto é uma moeda. E aí, turma, vocês acham que a moeda vai afundar ou a moeda vai flutuar? Vamos para o teste? Olha só. A moeda afundou. E agora o nosso último objeto é um limão. Vamos lá? Vocês acham que o limão vai afundar ou o limão vai flutuar? O limão também está flutuando, embora não esteja no fundo nem também na superfície da água, mas ele está flutuando. Está aí na metade do caminho. Então, vamos observar todos os objetos que a Pró colocou dentro do recipiente. Quais foram os objetos que afundaram, de fato, não é? Foram lá para o fundo do recipiente. A gente pode observar a moeda, a colher, o clipe e a bolinha de gude. Entre os objetos que ficaram flutuando, mesmo que com uma parte ainda dentro da água, mas que estão aí flutuando, a gente observa a tampinha de plástico, o limão, a maçã, a cebola e também o palito. Essa experiência pode ser repetida por vocês em casa e vocês também podem utilizar outros objetos para fazer o mesmo teste e descobrir se eles flutuam ou se eles afundam. E aí tirar as conclusões que vocês acharem mais importantes em relação ao assunto que a gente está estudando. Viram aí a nossa experiência, né? É muito interessante a gente poder observar na prática o que acontece. E aí, a partir dessas observações, nós constatarmos aí a existência de propriedades diferentes entre os materiais. A pergunta é, por que alguns materiais afundam e outros materiais flutuam? Essa pergunta tem a sua resposta relacionada aí ao assunto que a gente está estudando nessa videoaula, que é sobre densidade. A densidade é uma propriedade dos materiais, né? E através da combinação de outras propriedades, e a gente percebe que os materiais possuem densidades diferentes. O fato aí de alguns materiais afundarem e outros materiais flutuarem se dá justamente porque cada material possui a sua densidade. O que a gente pode constatar? Quando o material possui uma densidade menor que a densidade aí da água, ele vai flutuar. Quando ele possui uma densidade maior que a densidade da água, ele afunda. Mas a gente vai dar continuidade agora e entender um pouquinho mais sobre densidade. E o que é, então, turma, densidade? A densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, como a Pró falou, cada material possui a sua densidade própria. É uma das propriedades físicas da matéria. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Então, ocupou lugar no espaço e possui massa, esse material vai ter densidade. No caso específico da densidade, sua determinação depende do conhecimento de duas variáveis muito importantes. O peso e o volume. Então, a densidade está aí relacionada ao peso e também ao volume do material. Ao peso, que pode ser calculado aí no quilo, na grama. A gente já viu alguns exemplos dessa unidade de medida. E também ao volume, que está relacionado aí ao espaço ocupado, a superfície ou ao espaço ocupado também por esse material. Por que conhecer a densidade de um material é importante? Por que densidade? A propriedade utilizada, por exemplo, para explicar o porquê de uma matéria flutuar em outra. Quando ambas são líquidas ou quando uma é sólida e a outra líquida. Aí, no exemplo, a gente observa alguns materiais diferentes, água, óleo, e a gente observa que eles não se misturaram. Diante de outras características também, que não permitiram aí que esses dois materiais se misturassem. A água e o óleo não se misturam por várias características que essas duas substâncias têm. E uma das características, uma das propriedades, é a diferença de densidade. Então, aí o óleo possui uma diferença de densidade da água, que faz com que aí um fique acima do outro. No caso, aí o óleo tem uma densidade menor que a água, por isso que ele vai para a parte superior. A definição, a densidade aí, é a relação entre peso e volume, ocupado por uma matéria. Com essa relação, podemos construir a fórmula representada abaixo. Então, o que é densidade? Densidade, a gente já viu que é a combinação aí de duas características, o peso e o volume. E a gente consegue identificar a densidade de um determinado material se a gente souber aí o peso e o volume deste material. E aí a gente já colocou essas ilustrações para a gente lembrar, né? Que peso, um dos instrumentos aí utilizados, né? Para a gente observar o peso de um determinado material, é a balança. E o volume, a Prá colocou aquele recipiente, né? Com as medidas ali, porque o volume, a gente pode medir esse espaço aí relacionado à unidade de medidas aí do litro, do mililitro. Então, por isso que a Prá colocou essa imagem aí desse recipiente medidor. E por falar em peso e volume, você conhece as unidades de medida que medem tais propriedades? Olha só, a Prá mostrou na estante, né? Já que a densidade aí é calculada, né? A densidade de um material é calculada, se a gente souber o peso e o volume deste material, é muito importante a gente entender, né? Como é que essas propriedades, elas são medidas. E aí a Prá trouxe como exemplo, né? Dois instrumentos utilizados para analisar, para fazer a medida aí dessas propriedades, dessas características. E aí as medidas de massa, elas são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. Um instrumento utilizado aí para medir a massa é a balança, né? É que existem aí de vários modelos diferentes, com ponteiro, digital, que pendura, que a gente mede balanças apropriadas para medir o peso de uma pessoa, de um animal, balanças aí para medir o peso de um caminhão, de um carro grande, quando ele é carregado ou descarregado. Então, existem balanças aí de vários modelos e tamanhos diferentes, relacionados aí ao objeto ou ao corpo que deseja se medir a massa. E também nós temos aí a medição, né? Do volume. E a gente pode definir o volume como um espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de se comportar alguma substância. Então, qualquer objeto tridimensional ocupa lugar no espaço e por esse motivo possui um volume e representa aí a quantidade de espaço que o objeto ocupa. Quando a gente fala de capacidade, geralmente referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar. E normalmente essa noção é usada para líquidos. Então, volume e capacidade possuem aí definições que estão associadas, né? Porque um está relacionado com o outro, mas a gente precisa observar eles em situações diferentes. A Pro trouxe para ilustrar aí dois copos. Um copo vazio e um copo aí cheio de líquido, né? A gente pode entender como água ou um outro tipo de líquido. O que a gente pode aí associar em relação ao volume e também a capacidade nessa ilustração? Volume seria representado aí pelo copo vazio, porque aí está relacionado, né? Ao espaço que possui aí dentro deste copo. E aí capacidade estaria relacionada aí ao líquido, né? Ao que foi colocado dentro do copo aí, do objeto, de acordo com o que o objeto ele pode transportar. Então, a gente não sabe. Esse copo pode ter aí 200 mililitros, pode caber nele aí 500 mililitros ou só 100, né? Tem uma capacidade dentro desse copo de armazenar um determinado material. Normalmente aí a capacidade está associada aos líquidos. Então, volume, a gente observa o copo vazio, né? Que é o espaço e capacidade ao líquido que foi aí colocado dentro do copo. Mas isso aí é só uma representação, né? Volume e capacidade pode ser estendido aí não só ao copo, mas em outros objetos com materiais diferentes, né? E aí com capacidades e medidas também diferentes. O litro, ele geralmente é utilizado para medir-se capacidade de líquidos, como leite, água, sucos, produtos de limpeza. Então, é a unidade, né? De medida que a gente mais observa em nosso dia a dia, quando a gente quer medir aí capacidade. E aí um litro, ele equivale a mil mililitros. Então, tem uma unidade aí que é múltipla uma da outra, né? Existem aí unidades maiores que o litro, existem unidades menores também, né? Que o litro, uma delas é o mililitro e entre outras unidades também menores. Mas a gente observa aqui o litro e o mililitro são as unidades de medida, quando a gente fala em medir capacidade, mais utilizadas aí em nosso dia a dia. É o que a gente mais observa aí naquilo que a gente consome, principalmente aí relacionados aos líquidos, né? Leite, água, suco e também outros tipos de produtos. É importante a gente observar aí que litro, a PRO colocou a representação aí de litro com L maiúsculo, mas pode aparecer, né? É até mais comum aparecer o L minúsculo, a letra L minúscula para representar o litro. Mas a gente também pode utilizar o L maiúsculo, principalmente se houver aí possibilidade de confusão da letra, ou se houver, de alguma forma, utilizar o L minúsculo, não ficar muito compreendido o que está se falando do litro, a gente pode utilizar o L maiúsculo. É a única unidade, né? Dentre as unidades de medida aí que a gente pode usar a letra maiúscula, aí é o litro. E a PRO preferiu usar aí a letra maiúscula para ficar mais fácil a identificação aí de que seria a letra L, representando a unidade de medida litro. E o mililitro, a gente usa aí a letra M e também a letra L. E a PRO colocou aí também o L maiúsculo, mas normalmente a gente observa aí o L minúsculo junto com o M, tá certo? Então, litro eu represento pela letra L e mililitro eu represento pela letra ML. A PRO colocou uma ilustração aí para a gente perceber, né? 50 mililitros, 100, 150 e assim o quanto, de acordo com as quantidades, né? Vai aumentando aí de mililitros, a gente observa aí a variação, né? Dos materiais líquidos que foram medidos. Lembrando aí que quando eu consigo juntar mil mililitros, eu consigo formar aí um litro. E aí tem um desafio, né, irmão? Uma atividade aí para a gente observar e tentar responder. Leonardo quer distribuir dois litros de água em copos com capacidade de 200 mililitros cada um. De quantos copos de 200 mililitros ele precisará? Então, olha só, Leonardo está ali com dois litros de água e precisa distribuir em copos de 200 mililitros. Quando a gente se depara com o problema, qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar? É a identificação dos valores que foram aí oferecidos, né? Que estão sendo mostrados pelo problema. Então, a gente já consegue identificar aí dois valores. O de dois litros e também a capacidade aí do copo, né? Que é de 200 mililitros. A partir desses valores, a gente precisa identificar também qual tipo de operação vai ser feita para chegar até a resposta. O que a gente observa? Primeiro, a gente tem que fazer uma comparação, ó. Estão lembrados aí quando a Pró falou, né? Sobre essa propriedade, né? Da gente fazer aí a observação das equivalências, né? Então, o que a gente observa? Um litro vale quantos mililitros? Vale mil mililitros. Por que a Pró está fazendo essa comparação, né? Porque o copo está sendo aí identificado em sua capacidade por mililitro. Então, é preciso eu pensar aí na água também, né? Seguindo aí essa unidade de medida. Então, um litro vale mil mililitros. Aí eu penso agora na operação que eu vou fazer. Eu preciso, então, dividir, né? Se eu for dividir um litro em copos de 200 mililitros. Se eu for dividir mil mililitros em copos de 200 mililitros. Quantos copos eu vou conseguir encher? Então, eu dividi mil por 200 e encontro aí a resposta 5. Agora eu observo aí, eu vou fazer a comparação, né? Vou fazer a equivalência dos valores. Quando eu penso aí em um litro, eu encontrei a resposta 5 copos. Mas o problema não me dá um litro. O problema me dá dois litros de água. Então, eu vou observar. Dois litros de água valem quantos ml, quantos mililitros? 2 mil. Então, do mesmo jeito, eu vou dividir 2 mil por 200. E vou encontrar a resposta aí de 10. Eu poderia pensar aí na equivalência em relação ao dobro, não é? Se 2 litros é o dobro de 1 litro. Então, se eu precisei de 5 copos, eu posso dobrar esse valor que eu também vou encontrar a resposta, não é? Qual é o dobro de 5? 10. Então, a gente pode pensar aí nessa proposta também para encontrar a solução para o problema. Então, quando a gente observa de quantos copos de 200 mililitros ele precisará, a gente encontra a resposta aí, 10 copos. Então, vamos continuar com o nosso desafio. Renata comprou um aquário para seus peixes com capacidade para 28 litros. Sua mãe colocou água até a metade. Como Renata pode encher seu aquário usando essas duas jarras? Observem aí, Renata possui um aquário com capacidade para 28 litros e ela tem essas duas jarras. Uma jarra aí, ó, que eu consigo colocar 3 litros de água, uma outra jarra que eu consigo colocar 2 litros de água. Ela precisa utilizar essas jarras, ou usar uma só, usar as duas, não é? Para encher, aí terminar, completar o seu aquário. O que a gente precisa observar? A mãe de Renata, ela já encheu o aquário até a metade. Então, ela precisa completar só a metade do aquário que ficou ainda precisando de mais água. Mas quando a gente fala em metade, a gente precisa, antes de tudo, identificar aí que metade é essa. E aí, o que é que é metade? Metade, não é? É quando eu divido algo pelo meio, né? Então, é a mesma coisa de eu dividir por 2. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aí, depois de identificar os valores, é observar aí um valor que não apareceu. O valor que apareceu só dizendo metade. Então, eu preciso achar esse valor que corresponde à metade aí da capacidade do aquário. E aí, o aquário todo, a gente sabe que cabem aí 28 litros. Como é que eu sei, né? Como é que eu faço para descobrir qual é a metade de 28? Aí, o que a Pró fez? Dividiu 28 por 2 e encontrou aí a metade, que é igual a 14. Então, o que a gente já sabe dessa história toda? Que a mãe de Renata encheu o aquário com 14 litros e que agora a Renata precisa colocar mais 14 litros. Utilizando aí esses recipientes que cabem 3 ou 2 litros. É possível encher o aquário usando apenas uma das jarras? Será? Será que eu consigo encher o aquário aí pegando essa jarra que cabe 3 litros de água, né? E ir completando? Lembrando aí que eu preciso completar com 14 litros. Então, vamos pensar aí. O aquário precisa de 14 litros. Se usar apenas a jarra de 3 litros, sobrará água. Por quê? Porque se eu for juntando aí, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu vou conseguir colocar aí 15 litros. Mas eu não preciso de 15, eu preciso de 14. Então, a gente tem que pensar numa forma diferente. Usando apenas a jarra de 3 litros, a gente já viu que não vai dar certo. Como é que eu preciso resolver, então? Eu preciso usar aí as jarras de capacidades diferentes. Então, olha só o cálculo. Se o aquário precisar aí de mais 14 litros, né? Pra se completar, a gente vai usar aí a jarra de 3 litros, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Aí são o 3 aparecendo 4 vezes. E a gente sabe que o resultado é 12. Mais 2 igual a 14. Então, eu vou utilizar aí a jarra de 3 litros 4 vezes. E mais uma vez a jarra de 2 litros. Aí sim, eu vou conseguir os 14 litros, né? Rinata vai conseguir os 14 litros que ela precisa pra completar o aquário. Ô, Pró, eu posso chegar aí nesses 14 litros de uma outra forma? Pode, pode sim. Eu posso usar mais vezes a jarra de 2 litros, né? E pensar aí uma forma de utilizar mais vezes a jarra de 2 litros e menos a de 3 litros. E também chegar nos 14 litros. E eu também posso usar apenas a jarra de 2 litros e também chegar nos 14 litros. Então, existem aí vários caminhos, né? Várias propostas pra se chegar ao mesmo resultado. A gente já viu que não dá certo é usar apenas a jarra de 3 litros. Mas outras combinações, né? Em relação às quantidades de vezes ou a utilização apenas da jarra de 2 litros. Também vai fazer com que Rinata chegue aí ao seu objetivo, que é completar o aquário dele. E aí agora é com você, né? Diante do que a gente estudou sobre densidade, sobre essa propriedade aí dos materiais. Também diante do que a gente estudou aí sobre a forma de medir, não é? O volume, medir aí a quantidade de líquidos num recipiente. Pense agora nas atividades que a sua pró ou seu professor preparou pra dar continuidade a essa videoaula. E a gente se encontra no próximo momento, ó. Tchau, tchau. Viu, turma? Tchau. Tchau.